Olha gente, dia 15, quero fazer um convite especial pra você também, dia 15 de agosto, né? A gente ia fazer a nossa brincadeira do dia dos pais O dia dos pais é um dia especial Normalmente a família quer ficar com o pai, quer fazer um churrasco Hoje não dá pra fazer mais um churrasco A pessoa assa uma asa de frango, um coraçãozinho de frango Cheirou uma gordurinha no fogo, já tá bom, né? Cheirou a... Qualquer gordurinha que cheirar no fogo nessa época já tá bom Já tá bom demais Um toicinho Um toicinho, exatamente, é Aí a gente vai fazer essa brincadeira nossa Que é o Piseiro do Rodrigão na capela Dia 15 de agosto Então nós vamos ter lá o Júnior Menezes e Henrique Também o trio Boa Vista O Forró Pé de Serra lá pra gente homenagear a semana dos pais Homenagear Luiz Gonzaga Aquela saudade do Luiz Gonzaga Que ele morreu dia 2 de agosto Entendeu? Então vamos homenagear também o Rei de Baião E também a gente fecha com a minha show E cerveja geradinha A cerveja que você preferir tem lá na capela Todo final de semana tem lá E a gente tá fazendo um domingo por mês na capela lá também, tá bom? Deixa eu mandar um alô também Que agora esse final de semana, Zé Lito Tem a festa da Thainha do Lions Club E eu não posso deixar de falar da Thainha Da festa da Thainha do Lions Club Porque os caras, ele faz um trabalho social na cidade Que poucos faz Entendeu? Poucos faz A festa da Thainha, ele vende a Thainha O dinheiro que sobra É claro, ele tira toda a despesa O dinheiro que sobra Eles compram Muleta Andador Cadeira de rodas Tudo pra doação Um banco de óculos Que é com parceiros da cidade Que é rico Você não precisa Você precisa Você quer dizer Você não tem condições de comprar um óculos Vai lá no Lions Club Ele passa É claro que você tem que Pegar aquela Aquela agenda, né? Agenda Josias Cândido ainda faz parte Josias Cândido ainda tá Ainda tá Ainda tá bem Faz uma semana que eu Ele ligou pra mim, Josias Cândido Meu amigo Josias Cândido Olha, só dizer aqui Um dos caras que mais deu atenção pra mim Mais apresentou Inclusive através deles Tocamos várias vezes na festa da Thainha Josias Beijo no seu coração Você sabe O tanto que você é importante Na minha carreira Tanto quanto Grandes amigos Que nem Aquiles Grande comunicador Aquiles ainda mora por aqui? Aquiles era comunicador na época aqui também Na igreja Da igreja Continua É, continua Enfim Guarujá é minha casa Vamos vocês Guarujá é É isso aí Entre outros, né? S. Ventura, Pedrão S. Ventura, Pedrão Jus Lima S. Lima, você que é É, é nós É isso aí E o Bem lembrado foi do Josias Cândido Eu gosto muito demais desse cara Tabei com ele Aí o Tô Silva Aí o Tô Silva Aí o Tô Silva Pegou Covid Ficou muito internado Ficou, rapaz